e bora 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 começar lembra onde eu parei procurado na nossa toda E aí E aí Mas esse aqui porque essa aqui eu acho que eu tenho que levar na cidade ainda enrola E aí E aí E aí e é possível E aí E aí eu vi que era deus tamanho não caralho E aí o chamado Boa! Acabei de mandar um treino em casa mesmo, leve só para aqui, para madruga. Opa! Opa! Eu estou pegando o caminho errado Eu estou pegando o caminho e ficando fora do nosso caminho Alguém me ajuda Por favor, você tem que acreditar Eu estou morto Que cavalo bom é esse? Viu? Vai mano Ah não, tem de cara me caçando Caraca Man Caraca Cavale, vamos ele Não mano, era pra tu Tu parar em outro lugar Eu nem quero fazer essa missão Agora vai, né? C'mon, man! Born free! I was born free, god damn you! I can't get it. Okay, man, girl. Take me to damn court, Ben! This ain't America. We ain't free no more. Sounds like sour grapes. You know, you ain't going to court. You ain't going to jail either. I'm taking you to a professor I know. What in hell are you talking about? You're a lucky man, mister. You get to be part of a great experiment. Shut up! Huh? You ain't gonna die needlessly is what I mean. Nope. That's gonna be an important step in the advancement of human knowledge. What the hell are you saying, mister? This professor, Andrew Bell III, I believe he said. He's a little odd. Maybe harebrained, but I got no reason to doubt the quality of his work. What's this dumb professor got to do with anything? Well, he wants to try this new electricity chair on you. To kill you. You mean? No! Oh! Yeah! Oh, I'm going to the city where I'm a fool. Oh, he's going to... ...strap you into this contraption and... ...run a large electric current through your system. It's got something to do with moonshine. Don't quite know what. I guess that's why he's the professor and I'm the bounty catcher. Well, as I said, I can pass on his assurances that this is the most humane way to go. It'll be just like... ...well, like switching off a line. They wouldn't let you do this to me. They wouldn't. Oh, they would. And we got a permit and everything. You was in animal husbandry, am I right? Well, you ever seen lightning strike livestock, Mr. McDaniels? I ain't ever seen the actual impact, but... I came across the pasture sometime after... ...the storm had just cleared and there was smoke in the air. The smell of burning hair. You know, there must have been a dozen head of cattle. Lying there, piled up, mangled. Strange spars across their backs, legs and necks. These half-like... They was burned. Half-like the skin was ripped off. No! Eyes bleeding. Some of them popped out. No! They're supposed to took our moonshine. No! They're supposed to take it off. They're supposed to take illit easily. No! Come on, girl! You're okay, girl. You got it. You got it? I'm sorry about that, McDaniels. You all right? Yes, me too. Well... Let's see, I'll try it for the last time. I'm trying to check the point. I'm looking for the fuck. If you're shooting me, what do I do? You're in prison. I'm going to go there, McDaniels. I'm not going there. I'm not going there. I'm going to go there. I'm going there. Come on, girl. Eu vou ter que Fazer alguma dessas duas amarelas Eu vou ter que ser Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, e você apareceu quando você fez? Oh, as coisas que ele disse que ele ia fazer comigo! Está tudo bem, senhor. Está terminando agora. Obrigada. Mais uma vez. Sim. Beleza gente aqui. É recompensa por toda parte. Pela minha cabeça. Está brabo. Esse lado do mapa aqui a gente nunca veio não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí Olha, não tinha essa missão aqui não. Eu vou quebra e mala. E aí E aí Já tô longe mesmo, já é lá no final. E aí E aí Ah! Ah! What purpose is wearing a mask, sir? Ah! Come in. Ah! You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the Impetuous Prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. Ah. I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path. The bravest path is the least obvious. And also the gentlest. I'm... I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right. But for me. I saw death being handed out so freely by the most foolish of men. I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not. I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons. I ain't never seen much glory in it. Your friend, Mr. Vanderland. He talks a lot. I don't know him. But my son is easily let. I'm not sure I get you. Perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But... I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please. It won't take long. Maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe. Do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Mr. Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a sight up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection. And healing. I don't think you need your face covered out here, Mr. Morgan. Well, you'd be surprised. Got a lot of folks looking for me right now. As you wish. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I suppose there's much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? Well, I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. Even just... Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation wherever you can. Anyway, gentlemen. I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. We'll continue on this way. I'm going to have some herbs to give you. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach, my son. Good. There was no need to harm them. We can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. So... We don't know each other too well, but... I wanted to speak to you about your son. Let's keep moving. I want you to see this place. I was there on the raid to steal back those horses and, uh... Well... You know something to Dutch, I think. Yes. A little. Mostly from your friend Charles. I don't know why Dutch is getting involved in your situation. And... This ain't easy to say, but... I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? I don't... Sorry, uh, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I need will be growing down here. I'm looking... This is what I was looking for. English mace. Okay. Let's continue on. Now, I was saying... I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe... There's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. You know... I had a son once. Years ago. Don't talk about him much. Bill, what was his name? Isaac. His mother. Eliza. The waitress I met. When she got pregnant... She knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but... I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid. 19. What happened? I got there one day and... Saw two crosses outside and... I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. And shot them dead. And offered $10. Hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that... You don't get to... Wait, stop here. I want to pick some ginger. I'll talk more about this later. I'll talk more about this later. I'll talk more about this later. This will combine well. Just put that away. One ride, that's all I ask. Wait there. I'll put these in your saddle. Beg. Mix these together. It tastes awful. But it'll help to keep your strength up. Alright, let's go. It's not much further now. You were saying before you rode off? But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. Like you were saying before... I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. I appreciate the herbs, but... I think it's gonna take more than that. I saw a doctor and... He says I'm in a pretty bad way. I'm sorry to hear that. This situation we're in... Me, Dutch and the others... I don't know how long I got. But... Some of them... They still got a chance to have a life. I'm just thinking... If I could give them that, then... Maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. What'd you do? What? You have an amazing talents to have... I'm not really an amazing talent to have a life. I mean... I'm not too... There are many things... I'm not too... I'm not too... It's a little bit... I'm not too... I'm not too... I'm not too... O que aconteceu? Não! Não pode ser! Eles destruíu tudo! Eu preciso encontrar o Chanupo! Quem... quem vai fazer isso? Alguém que quer enragar você? Me ajuda a olhar! Por favor! O Chanupo está vindo! Claro! O que é? Uma ceração de ceração. Deve ter alguma dúvida sobre o que aconteceu aqui. O que é? Não é um lugar de paz. Eu não sei. Não, eu vou pegar aqui. Por favor, venha olhar isso. Uma fonte de fome de whisky. Se eles derrotam tudo isso, não poderiam ter muito longe. Bem, ainda não tem um signo de chanupa. Rangifal, por aqui. Acho que eu vejo um camp de armadilha. Ah, lá eles estão. Esses... Muitos homens. Alguns dos homens do colonel Favre. Eles devem ter sido os que fizeram isso. Você está surpreso que isso aconteceu? Não. Mas... Mas eu espero que estivéssemos por isso. Você tem a terra que eles querem. A terra com óleo. Eles nos mudaram aqui. Eles tomaram tudo que nós tínhamos. Eu signo três tratados eu mesma. E eles foram rompidos cada um. Agora eles tomaram a última esperança. Agora meus pessoas vão querer uma guerra. Uma guerra que eles não podem vencer. Não se eu pudesse voltar. Você pudesse voltar? Sim, eu vou entrar. Pegar o chanupa. E ninguém vai ser mais inteligente. O que você fazia? Bem, você não sabe por que você vinha. Eu... Eu... Eu não tenho dinheiro. Não, eu não preciso de seu dinheiro. Por favor, veja se eles possam nossos itens segredos. Mas tenta de não culpar ninguém. Eu vou tentar garantir que eles nunca sabem que eu estou lá. Mas... As ações não vão sempre do jeito que você planeja. As ações não vão sempre do jeito que você planeja. Se você pudesse fazer isso para mim. Eu gostaria muito de agradecer. Você disse que você ia procurar o chanupa. O que é isso? O que é isso? Gostou fazer uma luta que não conhece de som. Gostou ir para mim. Gostou. O que foi isso? E a partir da linha. Exatamente. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso que foi isso? Tchau, tchau, tchau god, ajuda nem tira ver se esses planos Engines... Eu sei que você está com isso. Eu sei. Quem quer que faça eles? Quem quer que faça. Meu irmão carrega um índio, enfim. Ela parece uma boa boa. Um índio? Ela parece uma boa. Pode ir para o canadiense, por favor. Camda? Eles têm índios de Camda. Tão de eles. Eles são francos, também. Não. É a França perto de Camda? Não. É a França perto de... 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 É a França perto de aqui. Onde você é? É a França perto de... É a França perto de... É a França perto de... É o quê? O que é isso, cara? O cara fugiu! Mano, eu fui tacar a faca e pegou no... sei lá onde que pegou essa porra. Sacanagem é isso, mano. Sacanagem, sacanagem. Mas fiz a limpa, não teve jeito. Muito trau o game. O que é isso, cara? Só me diga que você encontrou. Aqui. Eu... Eu tenho suas coisas, eu acho. Sim. Obrigado. Eu me desculpe muito sobre isso. Até as coisas sagradas são apenas coisas. As pessoas, o coração, não importa mais. Foi alguém doido? Sim. É um negócio ruim. É um negócio ruim. Eu não deveria ter deixado você fazer isso para mim. Mas talvez isso irá impedir um grande massacre. Com essas, talvez eu possa calmar o meu povo. Talvez eu possa calmar o meu filho. Eu espero. muito obrigado. Obrigado. Claro que eu vou matar todo mundo, né? Pegue aquelas ervas que eu lhe dei, por favor. E, a maior parte disso, eu espero que você possa encontrar paz dentro de você. Ele é um homem que, não há muito tempo atrás, eu deveria ter encontrado forte e patente. Mas agora eu vejo ele como inteligente e pensante e sensível. Eu gostaria de ajudá-lo. Ou, pelo menos, eu deixaria o seu filho para fazer algo realmente estúpido. Mas agora eu esqueci, eu vou mandar um amigo assaltando. E aí, como é que faz missão aqui? Cara, não tem como pagar o... Ei! Você está aí! Você pode me ajudar? Senhor! Você pode me ajudar, senhor? O que é o problema? Minha velha espuma se espuma e foi fugida. Você está se preocupado? Não é muito ruim, pelo menos. Mas ele pegou minha perna. Desculpe. Ele foi assim, eu acho. Meu nome é Buell. Buell? A segunda vez, uma perna de nome Buell me deu uma perna. Ah? Buell foi meu general. Quando eu perdi. Ah, ok. De qualquer forma. Se você viu uma perna de inveja de uma perna com o meu perna de pedaço, eu estaria muito grato. Eu vou me dar uma perna. Ainda tem como... Eu vou te dar uma perna. É muito bom. O que é essa... O que é que eu vou fazer? Tirei. Não tem como assadir. Vou te dar uma perna. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, shit, spooked, all right. Hey, easy! Whoa, easy. Easy. velho Easy boy Easy You're okay Easy boy Come on Dan, let's get you back E aí, ele é só onde você deixou ele. Não vai longe com aquele chão e seu estirrope. Não pode ir com ele como assim. Ele melhor estar bem, você ouve? Eu entendo a ideia que ele não é um homem que você quer ir ao lado. Não importa o quão grande e forte você é. Não importa o que você quer ir ao lado. Não importa o que você quer ir ao lado. Eu encontrei ele. Você é um bom homem, senhor. Senhor... Arthur. Você está certo, ele é um bruto. Amos Sinclair. Sim, ele é um bom hão, aside de quando o diabo pegou ele. Ei, você quer me dar o chão aí, por favor? E por que você está aí, dê o Buell um chão para mim, por favor? Não, eu só estou brincando. Obrigado. Obrigado. Eu acho. O que você faz, nós fazemos bem. O meu cabelo está no outro lado do Ocray. Ele está lá. Obrigado de novo. Você me derrubar de novo, você velho. Eu vou colocar um pedaço em você. Eu vou ver novamente. Eu vou ver novamente. Tchau, tchau. Mano, não vou ficar colando essa areia não, serão. Vou ficar por aqui? Eu tô morrendo. Alô, turma.